Meus amigos, vou fazer uma pequena intervenção, com certeza não tão eloquente como os nossos apoiantes, mas de qualquer forma vou tentar transmitir-vos a opinião, a nossa opinião, que provavelmente será igual à vossa, sobre a freguesia de maçã. Agradeço a vossa presença nesta manifestação de apoio à nossa candidatura. Estou confiante ao ver esta sala completa de pessoas dispostas a colaborar connosco neste enorme desafio. Aceitei o convite do Partido Socialista com muita honra e formei uma equipa de pessoas determinadas, isentas, confiantes, competentes, e sobretudo disponíveis para servir a nossa freguesia. A nossa intervenção vai ser decisiva para resolvermos os graves problemas da nossa terra. Nestes últimos anos tem sido completamente abandonada, tanto pela gestão da junta de freguesia como pela Câmara Municipal. É lastimável o estado da freguesia. Após uma análise feita por esta equipa em todos os lugares, concluímos. A Maceira não tem uma zona industrial que permita a fisicização das empresas e dos jovens. A Maceira não tem zonas de construção limitadas nos diversos lugares. A Maceira não tem estradas, arrumentos e passeios transitáveis. A limpeza nunca é feita. A iluminação pública é deficiente. O abastecimento da água é insuficiente e as reparações na rede nunca ficam acabadas. A toponímia e outra sinalização parece que não existe ou está danificada. A Maceira não tem o seu parque escolar e zonas envolventes devidamente preservadas. A Maceira não tem transportes públicos que sirvam de facto toda a população. É lastimável a situação dos cemitérios que deveriam ser o espelho da atuação do executivo. O parque por aqui, pois é muito extenso o rol de necessidades, passaria tempo demais a descrever-lo. Pergunto, onde é que andaram nestes últimos anos os nossos eleitos? Será que não houve neste período alguns programas comunitários que em conjunto com a Câmara Municipal se pudessem socorrer? Será que com protocolos e acordos celebrados com particulares não se poderia ter feito um pouco mais? Estamos a três semanas das eleições para a Autorquia. E agora é que esta Câmara e esta Junta de Freguesia parece que despertaram. De um momento para o outro tentou-se disfarçar a total inércia desta Câmara e desta Junta, com o lançamento de algumas obras de última hora. O cemitério, a casa mortuária, alguns passeios, acessos a fontes, o pseudo-jardim público. São construções e resultadas sobre pressão, até no período de fim-semana que se trabalha. Sem um planeamento eficaz, com prazos de conclusão muito curtos. Será que com tudo isto os preços não serão desnecessariamente acrescidos? Quem é que vai pagar? Os recursos públicos têm que ser bem geridos. O povo é que paga. Por tudo isto, meus amigos, é tempo da Maceira votar na mudança. Cabe-nos a nós avaliar este tipo de conduta. A atual gestão da autarquia quer, todo o custo, manter-se num lugar de decisão. Vamos votar na mudança. Apesar de todos estes aspectos negativos, não somos pessoas de fugir às nossas responsabilidades. É a altura de congregar todas as nossas energias. De mobilizar todas as pessoas da freguesia. Para enfrentarmos as responsabilidades que temos pela frente. É a altura também de exigirmos tudo aquilo a que temos direito. Como pessoas cumpridoras dos nossos deveres. As pessoas que integram a nossa lista não são apenas e só um conjunto de amigos. E não é constituída apenas por uma só pessoa que tudo quer controlar. As pessoas que integram a nossa lista pelo Partido Socialista estão disponíveis. São competentes. Têm iniciativa. Têm confiança. Estão determinadas. Têm uma visão de futuro para a nossa freguesia. E tudo o que farão para conseguir cumprir o nosso programa. Algumas das nossas propostas. O ordenamento da freguesia. Definição de uma zona industrial que permita a criação de emprego. Que fixe a população. Definição de zonas de construção nos diversos lugares da freguesia. Na rede viária. Requalificação das estradas, arruamentos e passeios. Iluminação, sinalização e toponímia. Educação. Requalificação das escolas e das zonas envolventes. Desenvolvimento de um projeto educativo adequado à realidade social da nossa freguesia. Apoio social, saúde e junta de freguesia. Celebração de protocolos para apoios sociais, em particular crianças e idosos. Intervenção para o alargamento de horários e valências dos centros de saúde. Alargamento do serviço de atendimento da junta de freguesia, cobertura durante a hora de almoço. Patrimônio. Gestão condigna dos cemitérios. Beneficiação das zonas de lazer e criação de zonas pedonais e de circuitos de manutenção. Criação na nossa freguesia de uma biblioteca municipal. Ambiente e solubilidade. Requalificação ambiental das zonas mais afetadas pelas indústrias. Conclusão do saneamento doméstico e de águas poluviais. Associativismo. Apoio às instituições sociais, à academia e bombeiros, à filarmónica, ranchos e grupo coral. E a todas as coletividades desportivas e recreativas. É imperioso para conseguirmos os nossos objetivos que também haja mudança na Câmara Municipal. Raul Castro é o homem sempre. Raul Castro é o homem da mudança. Por isso, vamos todos votar PS para a Câmara Municipal e vamos votar PS para a Junta de Freguesia. Meus amigos, nós temos uma estratégia de ambição com o horizonte da remodelação da freguesia. Para isso, queremos ser merecedores da vossa confiança e obter o apoio de todos os macerenses. Contamos convosco. Viva Maceira! Aplausos. 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 Aplausos.